Salve rapaziada, TT na área, estou aqui no Circuito Panamericano a convite da BMW e se liga quem está do meu lado, Ingo Hoffman apenas, vai contar um pouco pra gente o que a gente vai aprontar aqui nesse espaço. Bom, nós vamos fazer o programa da BMW que é o Driver Training, é um programa a nível mundial, é um programa voltado à direção segura, a gente ensina a posição correta do motorista ou piloto dentro do carro, como frear o carro corretamente em uma situação de emergência, como segurar o volante para poder se safar de situações emergenciais e tudo isso num espaço extremamente prazeroso, totalmente adaptado para isso que é o campo de prova da Pirelli e no final nós temos algumas competições contra o relógio, um slalom, um circuito alternado com chuva, com curvas, com gincanas e no final do dia todo mundo dá uma volta comigo na BMW M3 que é sensação garantida, né? É o momento que eu estou esperando. Vamos lá, vocês vão ver. Bora, bora, bora. Pô, bastante informação da hora aqui, tipo, eu não sabia, tá ligado? Que pode me ajudar mais pra frente, assim, em alguma situação de risco e tal. Então, sei lá, gostei. Eu vou sozinho, pô. Não quero ninguém me julgando, não. Agora o de fora é essa. Continua. Só viga. Muito difícil gerar se tirar. É estranho dirigir assim, tá ligado? Mas depois que tu vai pegando o jeito, tu vê que, tipo, tem uma lógica, tá ligado? Galera aí que for começar a dirigir não acostuma a dirigir com uma mão, não. Aí quando chegar no exercício de vocês, efetivamente, a ideia é vocês esperarem não a entrada dos cones. Frear no momento que vocês acham correto com o intuito de tentar parar o mais próximo possível do cone central. Com medo de bater a cabeça no volante aqui, viu? Na primeira freada, dá aquela... Mas depois, mano, eu podia estar a 180 ali que eu ia frear suave, mano. Depois de sentir a estabilidade do carro, tá ligado? Tipo, do freio e tal. Doideira. Não é o que a gente fica dirigindo na cidade, tá ligado? É outra parada. Agora é o seguinte, tem esse cone laranja e branco deitado aqui, ó. Esse é o ponto de frenagem. A ideia é chegar no cone laranja, chegou aqui, pé no freio, deixa o ABS cantar e só usa o volante pra desviar. E nesse exercício, a posição 3 em 9 horas é de fundamental importância. Você vai frear e vai pum, pum e alinhar o carro. Partiu derrubar uns cones agora. Os outros eu não peguei cone nenhum. Agora tá na hora de brincar legal, tá ligado? Bagulho era freado, assim. Beleza, Felipe, show! Parabéns! Só frear é uma coisa, ok? Vai frear e fazer na culpa a bolha também. Esse exercício que nós fizemos hoje salva vidas. Salva. Porque ninguém vai frear desse jeito e fazer o desvio desse jeito sem ter treinado antes. E quando você vai treinar isso? Na rua? Com o seu carro? Você nunca vai treinar. Por isso que eu fico falando, aproveita. Nesse exercício, a posição 3 em 9 horas é extremamente importante também. Muitas vezes, quando eu faço a demonstração, um antebraço toca o outro, volta rápido e alinha o carro. A ideia é fazer essa passagem aqui sem usar o freio. Porque na rua, quando a criança apareceu na frente do ônibus, você não tem tempo de usar o freio. E a ideia é vocês virem por essa fileira de cones e aí vai ter o fator surpresa. Se vocês chegarem perto, eu vou dizer na última hora, direita ou esquerda. Vamos lá, Felipe, 65 km por hora. Direita. Ele está em uma baita evolução legal, cara. Muito boa mesmo. Muito legal. O cara é corajoso. Tem muita gente que vem do videogame e anda muito bem no carro de corrida a primeira vez. Porque você pega o virtual, cara, é... O bagulho é real mesmo, né? Total. É muito real. Tem os que eles usam na Fórmula 1 e tem inclusive o banco que você freia, você... É, e eles já jogam no volante mesmo. Já jogam no volante, é. O negócio todo. Ah, você joga no... Eu jogo teclado e mouse. Isso aqui, pessoal, é um exercício barra competição. Entre o grupo, marca tempo, sai na sala fotoelétrica e se consiste num slalom. Vamos lá, Felipe, pode ir, por favor. Acelera e freio com força. Tá no bingo? P***! Falei pra ele na boca. Quando começou, eu falei pra ele, Ninha, esse cara vai dar trabalho. Mas logo de cara, p***, matou. Já mudou. E eu não comento isso assim, abertamente. Que p***, mas ó, bom mesmo, viu? Obrigado. Eita p***, ah! Ah, chuva é f***, b***. Da esquerda, f***. É doideira, tipo, andar em alta velocidade com o bagulho molhado, tá ligado? P***, se o cone for considerado pessoas, acho que eu dei um quadra-kill aí, mano. Louco, experiência f***, mano. Olha o treinagem do carro. Nossa senhora, que tava a quanto? Chegamos a 200. Obrigado, hein. Valeu. Olha pra experiência aí. E aí, como foi? Ah, bravíssimo. Animal, né? Muito maneiro, muito maneiro mesmo. Ele se sente meio que numa corrida mesmo, tá ligado? Principalmente nas curvas e tal, rápida que ele faz. Escutar o pneu cantando, tá ligado? É uma experiência f***. E aí, rapaziada, gostaria de agradecer aí à BMW pela oportunidade aí de participar desse treinamento aqui. Eu tenho certeza que eu vou levar muitas coisas daqui pra minha vida, como experiência. Então, muito feliz mesmo. Foi uma experiência brava. É nóis.